Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde, você já está acompanhando, compartilhando e curtindo o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tapes. Eu e o Guilherme Chinof estamos subindo agora no gabinete do prefeito Silvio Raffaele, porque neste momento a Prefeitura recebe os novos estagiários que vão atuar aqui na administração pública do município de Tapes. Né, Guilherme? Boa tarde, Voltaire. Boa tarde, os amigos do programa Conexão. Hoje, uma quinta-feira, estamos muito felizes por receber os novos colegas. O prefeito Silvio vai dar as boas-vindas hoje para eles, ali numa breve reunião. E também deixar avisado vocês que no programa Conexão, de amanhã, a gente vai estar anunciando a segunda chamada dos estagiários e tem mais uma leva com alguns nomes aí que nós estamos anunciando. Bom, nós estamos aqui no gabinete do prefeito Silvio Raffaele, gabinete da Prefeitura Municipal, com mais um programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Tapes. Hoje, uma data muito especial nesta manhã, prefeito Silvio Raffaele, porque, de fato, após o processo seletivo simplificado, após a aplicação das provas, é chamada a primeira turma de estagiários em várias áreas e diversos setores aqui da Prefeitura Municipal de Tapes. Prefeito Silvio Raffaele, primeiramente, um processo que dá mais transparência e que acaba com aquela fase de indicação política, que era um fato tradicional, não somente na Prefeitura de Tapes, mas principalmente por todos os municípios, né, 497 municípios agiam assim e agora, com esse novo processo seletivo, dá mais transparência e mais justiça às pessoas que fazem a prova e são chamadas aqui na Prefeitura de Tapes. A tua satisfação em receber estes novos estagiários e integrantes aqui da Prefeitura Municipal de Tapes? Bom dia, Voltero. Na verdade, corrigindo um erro, né. Nós ficamos, já tinha, desde que nós entramos em 2013, fazendo o processo seletivo, mas sem recebê-los. Então, acabava o estagiário entrando na Prefeitura, vencendo o tempo dele, daqui a pouco tive muito pouco contato com eles, ou nenhum. Então, quero corrigir isso com essa primeira turma, e graças a Deus aqui, enxergando vários conhecidos, inclusive filhos de amigos meus, e que era comum, no primeiro momento, aquela pessoa chegar, sentar na minha frente aqui, trazer o currículo do filho e dizer o seguinte, Bah, eu preciso de uma colocação para essa pessoa. E eu explicava como funcionava o processo seletivo simplificado, que dava oportunidade para todos na cidade, não só para um. Então, quem estudou está aqui nessa sala hoje. Quem teve uma nota mais elevada e se esforçou, sem dúvida nenhuma, está aqui para a nossa felicidade. O que eu dizia para eles agora, recebendo, recepcionando eles, que é o momento deles começarem o alicerce de emprego deles. A carreira de trabalho deles está começando, e a Prefeitura é um bom lugar para ele ver a diversidade de problemas e soluções que a gente tem. Bom, e a partir de agora nós vamos apresentar quem são esses novos integrantes, os novos estagiários aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. Vamos fazer a roda girar aqui com os novos integrantes do setor público municipal, começando aqui da esquerda para a direita. Teu nome? Guilherme Esperotto. A área que tu vai atuar aqui na Prefeitura? Cara, acredito que seja na parte da gestão ambiental, porque é o curso que eu estou fazendo nesse momento. O que espera da Prefeitura Municipal de Itapes desse novo ingresso teu aqui no setor público? Cara, espero poder aprender os processos ambientais aqui na cidade, tem muita coisa errada, eu acho que a gente tem que entrar aí para aprender e poder solucionar os problemas do futuro da cidade. Teu nome? Tudo bem, Cristiano Gonçalves. Cristiano, qual a tua área de ensino que tu entrou aqui? Meio ambiente também. O que tu espera do setor público aqui, desse teu ingresso? Espero poder ajudar, poder levar alguma coisa para a minha faculdade e trazer algo de lá para cá também. Certo. Teu nome? É, Gelson. Qual a área de atuação que tu fez o processo seletivo simplificado? Fiz um ensino médio. Está feliz de entrar aqui na Prefeitura, o que tu espera? Estou feliz, estou feliz, espero aprender bastante. E aí, o que está esperando a Prefeitura, qual a tua expectativa? Eu espero aprender muito e ter experiência na minha área, né? E poder passar o que eu estou sabendo, aprendendo aos poucos, né? Poder ajudar. Certo, seja bem-vinda. Qual a tua área de atuação? Ensino médio, estágio. O que tu espera aqui da Prefeitura, dos colegas, do começo, do teu primeiro emprego, o primeiro estágio? Aprender, ter experiência para seguir depois uma carreira em outro lugar e tal. Pretende adquirir bastante experiência aqui. E aí, Paulo Henrique, o que tu espera aqui da Prefeitura, desse papo aqui com o Prefeito Silvio Rafael, essas boas-vindas, essa recepção? Ah, como o Prefeito falou, esse estágio aqui vai servir como mais ou menos a gente vai ter uma noção de como vai ser a nossa carreira profissional daqui para frente. E espero fazer o meu melhor e... O que foi a área que tu fez o processo seletivo? Estágio também. Estágio ensino médio. Ensino médio. Essa primeira turma, através desse processo seletivo simplificado que a gente mostrou também aqui no programa Conexão. E hoje a gente está mostrando essa reunião de boas-vindas que o Prefeito Silvio Rafael está fazendo com esse novo grupo de integrantes que passa a fazer parte também do quadro de estagiários e atuar aqui dentro nos setores administrativos e demais setores da Prefeitura Municipal de Itapes. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Conexão. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho